Ah, você já imaginou um enfeite sendo feito com garrafa pet? Ah, Gustavão, não vai nem dar, Gustavão, garrafa pet é lixo. Calma, o cara não é bem assim. Você sabe que aqui no canal eu trago as coisas e eu mostro pra vocês como que você pode reciclar as coisas de uma forma artística, de uma forma muito da hora. E no vídeo de hoje chegou a vez da garrafa pet. Eu vou reciclar isso aqui, eu vou fazer um enfeite com isso aqui, mas não vai ser nesse vídeo. Nesse vídeo vocês vão ver eu fazendo uma pintura na garrafa pet e eu vou testar, vou ver se vai ficar da hora o enfeite. Ah, Gustavão, você queira ensinar a fazer um enfeite? Calma, calma, se inscreve no canal e ativa as notificações que eu vou te ensinar. Tudo que eu falo eu compro aqui no canal, que é só sucesso. No vídeo de hoje eu vou fazer uma pintura na garrafa pet, vamos ver como é que vai ficar. Se eu achar que vai ficar da hora fazer um enfeite com isso, eu vou trazer aqui pro canal. Porque vocês sabem, né? Aqui eu só trago conteúdo de qualidade. Então, se eu falar que eu vou trazer um enfeite com garrafa pet, é porque vai ser um enfeite muito da hora, vai ser um enfeite artístico. O pessoal vai olhar e vai falar, caramba, isso aqui parece um museu de arte muito bonito, muito da hora, porque vai ficar da hora. Então, vamos fazer essa pintura na garrafa pet, vamos ver no que vai dar e no final do vídeo eu vou falar pra vocês se vai dar pra fazer um enfeite com isso aqui, que vai ficar da hora. Então, acompanha aí o processo de pintura e ativa as notificações, inscreva no canal, ativa as notificações, pra você ficar por dentro do enfeite que eu vou trazer usando garrafas pet, que vai ficar muito louco. Então, já prepare seu café e bora fazer essa pintura muito louca, muito da hora. Bora! Ah, então vamos lá, meus caras, vamos começar aqui a preparar a nossa garrafa pet pra pintar. E o que que eu vou fazer? Eu vou pintar ela de branco, deixar ela toda branca, pra depois eu jogar um preto por cima e vai ficar da hora. Então, vamos começar a pintar toda ela branco, vai ser a parte mais tranquila e eu vou estar usando a tinta acrílica. Eu vou estar fazendo aqui, meus caras, um troquezinho pra tinta acrílica render mais. Eu vou pegar um punhadão dela e também vai ficar melhor pra gente pintar a garrafa, que ela vai ficar mais fluida. Ah, Gustavão, o que que você vai fazer? Vocês vão ver aí, meu caras, um troque bem legal. A gente pega um pouquinho de tinta acrílica e mistura com água. Ah, Gustavão, mas não vai deixar ela mais fraca? É só um pouquinho só, meu caras, só pra ela ficar mais líquida, porque a tinta acrílica é mais consistente, né? Então, a gente vai deixar ela mais líquida e assim vai ficar mais fácil pra gente pintar a nossa garrafa PET. Porque ela vai ficar mais líquida, né? E vai ficar mais tranquila de trabalhar com ela. Pronto, meus caras, agora é só pintar. Ser a parte mais tranquila, a parte mais... O certo aqui, meus caras, seria eu dar uma lixada na garrafa antes, pra tinta aderir melhor. Mas eu não vou fazer isso, não, porque como eu só tô fazendo um teste, eu quero ver como é que vai ficar, eu quero ver como é que vai sair se eu não lixar. Porque, né? Eu gosto de testar as coisas, eu gosto de ver qual é que é das coisas na prática, testar elas pra ver se é isso mesmo. Então, vamos pintando. Só sucesso. Percebem como a tinta acrílica, ela rende bem mais agora, meus caras, tá vendo? Ó. Pronto, meus caras, garrafa PET pintada. Agora a gente... Só esperar dar uma secadinha, aí a gente dá uma segunda mão, pra ficar mais branco, né? Agora a gente tira um pouco do excesso, né? Tira um pouquinho do excesso aqui. E pra vocês verem como que rende bastante, né? Pintei uma garrafa inteira, e ainda sobrou ainda bastante tinta. Pra vocês verem como essa dica é bem bacana. Se eu tivesse usando essa aqui, eu ia gastar muito mais tinta, e ia demorar muito mais pra pintar. Tá doido. E, enquanto seca, a gente toma um golinho de café, que é só sucesso. E é só sucesso. Daqui a pouco eu volto com vocês, com a garrafa seca e com a segunda mão dada, pra vocês verem a diferença. Mas, olha como é que ela tá. E, vamos dar a segunda mão daqui a pouco. Bom, meus caras, já tô aqui com a minha garrafa PET, segunda mão dada, já tá sequinho. E aqui, ó, nesse meio tempo eu fiz aqui a minha pintura em tampinha. Que pra quem não viu o vídeo ainda, vai aqui no card ver. E, vamos fazer nosso esboço e vamos começar a pintar a nossa garrafa aqui. Esse daqui vai ser o desenho que eu vou fazer na garrafa. Que eu esqueci de falar que esse desenho aqui foi escolhido por dois inscritos. Que eu fiz uma enquete lá no Instagram. E eles falaram que é um polvo bem sinistro e capivaras. Vou deixar aqui, mostrando aqui pra vocês. E, vai ser esse desenho aqui. Vamos começar a fazer nosso esboço aqui na garrafa. E vamos pintar. E só sucesso. E, tomar um cafezinho que é só sucesso. Café de lei. Bom, meus caros, eu já terminei aqui de fazer nosso esboço. Assim que ficou, ó. Tá vendo? Eu não gravei tudo o processo de eu esboçando. Porque, senão, o vídeo ia ficar muito longo. Mas, esse daqui é o nosso esbocinho. Agora, a gente vai começar a pintar. A parte mais tranquila é a pintar. Só contornar, fazer os efeitos. Vou estar usando a mesma técnica com a tinta preta. De misturar um pouquinho com a água. Pra ficar uma pintura mais fluida, né? Pra eu acertar melhor no traço. Se eu tivesse feito isso na pintura de tampinha, teria que ficar um pouquinho melhor. Mas, vida que segue. O aprendizado. E, vamos pintar esse aqui. E, vamos fazer esse aqui ficar muito louco, muito da hora. Pra gente fazer um enfeite com ele depois. Então, bora começar. E, vamos lá. E, vamos lá. E, vamos lá. Ah, então é isso aí, meus caras. Esse daí foi o nosso vídeo de hoje. Essa daqui foi a nossa garrafa pet. Nossa pintura em garrafa pet. Olha só. Que bacana que ficou, meus caras. A luz reflete um pouco aqui, mas dá pra ver, né? Ficou bem interessante. Ficou um resultado bem bacana. E, a gente vai fazer um enfeite usando garrafa pet. Então, fica ligado aí no canal, que agora eu vi que fica bacana. Então, eu vou fazer aqui, eu vou ensinar vocês a fazer um enfeite com garrafa pet, de forma reciclável. Esse daqui é um movimento criado por mim, de criar arte como que tiver em mãos. Vou deixar aqui uma playlist pra vocês verem, que é onde eu crio arte com tudo quanto é coisa. Inclusive, já mostrei como criar arte com papelão. Vai lá que é só sucesso. E, comente o que você achou. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, ativa as notificações. E, eu vou ficando por aqui. Vou deixar aqui na descrição dois cursos pra você. E, só sucesso. Toma café, que nem arte como não precisa das suas artes. E, até o próximo vídeo, meus caras. Fiquem com Deus e beijamos o vácuo. Falou, valeu.